E aí, cagaceiros! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cordel Games, galera! E aqui quem viu só lá é o Rafa, estou trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft, continuando aqui a jornada do Matuto! Então vamos embora para mais um vídeo! Vamos! Bom, galera! E já estou aqui no Nether, como vocês sabem, estamos na missão aqui de achar aquele Nether wart, não é isso? Aquela coisinha que a gente usa lá, vermelhinha, que parece um cogumelo. Então vamos começar aqui a busca. Eu vou começar aqui caçando, não vou ficar comentando a busca, vou dar uma acelerada aí, beleza? E assim que eu encontrei, eu volto aqui com vocês, porque aí vocês já ficam... o vídeo fica mais dinâmico, beleza? Não fica também tão longo. Ok, então vamos lá! Let it go! Bom, pessoal! Voltando aqui é o seguinte, eu andei só a bexiga aqui, rapaz, e não consegui achar nada, não consegui achar o Nether wart, porque, como vocês sabem, só achar naquela fortaleza do Nether, né? E eu também não consegui minerar praticamente nada, porque minhas ferramentas ainda são de frente. O mínimo aqui seria um cooper ou iron, então terminei me lascando aqui, andei que só apoio, não achei e foi nada. Então é o seguinte, eu vou voltar lá para a minha base e vou continuar as quests aqui até um ponto que eu possa melhorar minhas ferramentas minhas ferramentas, para poder vir para cá, né? E também melhorar alguns equipamentos, como vim com algumas coisas que possam facilitar a minha procura, porque, por exemplo, tem esses lugares aqui que eu posso atravessar, se eu tivesse uma Ronde of the Sky, que é aquele cajado do Botânia que pode pular bem alto, isso aqui facilitaria muito a minha vida na busca, tá entendendo? Então, como a gente não tem ainda essas ferramentas, vamos embora lá para a minha base. Bom, voltando aqui, eu vou deixar o portal fechado, vou colocar isso aqui, ó, para impedir que venha a mob do lado lá, né? Então vamos voltar ali para dentro. E vamos continuar aqui as quests por aqui mesmo, é o jeito, não tem boquinha não. Então é o seguinte, eu estava dando uma olhada aqui, tem umas quests aqui, ó, que eu ainda não concluí que iriam sair daqui, ó. Eu vou tentar fechar essa aba aqui para a gente liberar novas quests, e eu tenho quase certeza que vai liberar sim, então vamos começar fazendo essa daqui, que precisa fazer esse Garden Troll, deixa eu olhar aqui como é que faz. Garden Troll, isso aqui, ó, muito bem, a gente precisa de um compost, um iron ingot e um stick, beleza? Isso aqui não é muito complicado de fazer, deixa eu guardar aqui esses netherrack, também peguei esse netherrack, porque eu também não consegui, Gabriel, eu só consegui arrancá-lo. Deixa eu botar essas coisas para cá, e vamos lá, deixa eu pegar aqui um compost, deixa eu botar para cá, né? Fazer aqui o stick, show de bola, deixa eu ver se eu consigo o iron aqui. Onde fica o que eu tenho guardado mesmo, aquelas coisas antes de aqui, muito bem, pronto, tranquilo, deixa eu vir aqui na Craft Table, um iron, um compost e um iron ingot, um iron não, um stick no caso, né? Pronto, aqui nós já temos esse, agora nós vamos ganhar mais algumas coisas aqui. Deixa eu, hum, jogar para cá, deixa eu ver se eu boto aqui mesmo, ou aqui, vamos colocar. É, vou deixar aqui mesmo, que é tinta, essas coisas podem ser usadas como tinta depois. Eu matei um cachorro lá também, peguei a língua dele, que é do The Witcher, beleza? Deixa eu botar essas coisas para cá. Vamos ver agora aqui, fazer esse Large Flower Pot, deixa eu ver como é que faz. Large Flower Pot, muito bem. A gente precisa de Hardened Cray, para fazer um Hardened Cray, a gente precisa de Cray e queimar ele. Deixa eu olhar aqui, só tenho Cray, tenho 4 aqui. Eu não sei se eu tenho mais, deixa eu ver, tem aqui mais alguns, deixa eu ver quantos aqui dá para fazer. É, dá para fazer 9, 37, né? Eita, afirmado que deviam entrar, não. Deixa eu botar para cá, vamos queimar aqui metade, vai ter uma serra aqui, ó. Mais aqui, muito bom. Deixa eu olhar desse serra aqui. Valeu, aqui. Show de bola. Deixa eu queimar aí para a gente fazer essa outra Quest. Eu não sei se com isso vai concluir aqui todas. Show. Desoiar. Ação 7, aqui vai fazer 3. Muito bem, deixa eu dormir aqui, porque eu vou aproveitar que já amanhece o dia, para agilizar um pouco mais o processo aqui. Nós já temos aqui o suficiente, vamos fazer aqui este vaso, para colocar as flores dentro. Pronto, beleza. Pronto, beleza. Ele é mais decorativo. Bom, a gente aqui concluiu tudo. Deixa eu ver se liberou mais alguma coisa para o lado de cá. Liberou não. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. A gente poderia avançar aqui para essa parte do Botânia para fazer Man-Steel Inglot. Precisamos de 10 irons. Deixa eu pegar mais... Cadê aqui a ciência de iron? Não tenho tempo. Muito bem. 2, 2, 2 de 8. Deixa eu colocar aqui assim. Beleza. Vamos colocar aqui para queimar metade. Show de bola. E a outra metade. Deixa eu... Já jogar esses 6 aqui dentro. Vou pegar ali mais alguns. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para baixo que dá para a gente fazer. Aqui é os livros. Aqui está dizendo que a gente precisa... Ah, rapaz. Olha aí. Se a gente fizer 10 obsidian, a gente vai ganhar Netewark. Está vendo você? Eu não tinha observado isso. Muito bom. Eu acredito que liberando aqui a gente vai conseguir pegar... Vai ficar bem mais fácil da gente conseguir fazer uma plantaçãozinha. E vai ajudar muito. Então eu também fazer até isso aqui. Ah, Cluselow. Então é o seguinte. A gente já que a gente... Conseguiu acesso lá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só fazer essa quest aqui do Man-Inglot. Eu já estou com ela praticamente concluída. Falta 4. 1, 2, 3, 4. Beleza. E a gente vai correr atrás de fazer esses 10 obsidian. Beleza. Deixa eu entregar essa quest aqui. É... Escolher uma recompensa. Um Mana Tablet cheio. Ou um Indro Oranges. Bem melhor. Ah, não. Isso aqui eu vou ganhar já. Beleza. Então eu vou pegar aqui Day Bloom. Show de bola. A recompensa dessa quest foi muito boa. Vai ajudar muito mesmo. Beleza. Deixa eu guardar essas coisas aqui. Que a gente não está usando. Deixa eu botar esse Radenal Cree para cá. Esse Garden para cá. Que a gente não vai usar agora. O composto. Deixa eu ver se tem aqui. Mas aqui em cima tem. Beleza. Deixa eu deixar aqui tranquilo. Daqui a pouco eu boto... Deixa eu botar ali essas coisas aí no baú de Botânia. Que aí já deixa separado para não misturar nada. Deixa eu botar para cá. Beleza. E é o seguinte. A gente agora vai voltar ao processo de fazer obsidian. Beleza. Então é o seguinte. Eu vou fazer aqui os 10 obsidian e volto com vocês. Ok? Bom galera. Voltando aqui. Eu já consegui aqui os obsidian que a gente precisava. Está vendo? São 10. Mas eu já consegui 12. Deixa eu vir aqui entregar essa quest. Que a gente estava concluindo ela aqui. Cadê? Deixa eu ver. Não. Acho que eu procuro aqui. Isso. Aqui. Está vendo? E agora nós precisamos entrar no Nether. Bom. Isso aí era para estar concluído já. Porque a gente já entrou. Mas vamos lá, né? Manda quem pode. Abedece quem tem juízo. Como diz o velho editado. Vou currar. Deixa eu tirar aqui esses... Planks. Muito bem. Show de bola. Pronto. Entramos aqui no Nether. Isso agora conclui a quest. Isso aí. Vamos ganhar as recompensas. Eu vou pegar Soul Sand. Porque a gente pode ir plantar de volta aqui. Olha isso. As Nether Ward. Beleza? E aqui está pedindo para a gente roubar. Tive ali. Roubar. É. Nether Corp Eori. E também depois outros tipos aqui que é Iron e Qual. Só que aí como eu disse. Eu não tenho ferramenta para isso agora. Então isso vai ficar um pouco impossibilitado de enrolar. Vamos dizer. Também terminou liberando aqui. Uma nova semente. Que é essa Nerdener Farid. Que é para a gente entregar aqui. Nether Hack. Mas isso aqui não é muito complicado de fazer. A gente pode fazer lá na cidade. Vamos voltar para lá. Bom. Voltamos aqui a base. Deixa eu fechar aqui de novo. Vamos entrar ali. Porque já está de noite. Aí começa a bichararia aparecer. Vamos fazer uma. Carvar um buraquinho aqui para colocar esses Nerdener. Eu não tenho lembrança se isso aqui tem como colocar como seed. Para criar depois de mais. Deixa eu fazer o teste. Deixa eu precisar aqui de Frit. Para poder consertar a minha picareta. Muito bem. Deixa eu vir aqui. Bom. Pelo menos aqui está colocando aqui. Eu só não sei se a semente. É. Você pode colocar. Isso é bom. Então. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Como aqui só dá para plantar esse tipo aqui. Eu vou colocar ele para poder fazer a curva até aqui em cima. Beleza. Eu só não sei se ele nasce com o Bone Meal ou com o Magical. Depois eu vou dar uma olhada aqui. E é o seguinte pessoal. Baseado aqui com o fim dessa quest. Para o vídeo não ficar tão longo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso aqui em off. Porque na verdade. Porque na verdade aqui a gente vai precisar de NetHack. Eu já tenho. Você sabe como pega. Isso aqui também não é muito complicado de fazer. E nem isso aqui. Tudo isso aqui vocês sabem fazer. Para avançar também um pouquinho mais. Eu estava pensando em fazer o seguinte. Essa parte aqui do Botânia. Que é para fazer isso aqui. O Botanical Brewery. Isso aqui que é o Incense. Também aqui o Pendante. Tudo isso aqui eu vou fazer em off. Porque é o seguinte. Tem um tutorial aí no meu canal. Tem um tutorial de Botânia no canal. Eu vou deixar aqui em cima aí no izinho. Para vocês darem uma acessada. E eu vou fazer isso aí offline. Porque não tem necessidade de fazer online. Porque vocês já devem saber de qual é salteado. Porque eu já fiz tanto aqui. Quanto nas outras séries também. Essa parte do Botânia. Beleza? Então não tem por que de eu fazer gravando. Então essas partes aqui. Dessas coisas que eu tenho certeza que vocês já sabem fazer. Eu vou deixar para fazer isso mais em off. Porque tipo são coisas que demoram bastante. E não tem necessidade de eu ficar gravando. Porque de fato vai ficar só estendendo os vídeos. Tá bom? Eu vou mostrar aqui a vocês depois como é que faz essas outras sementes. Fazer outras coisas aqui. Também a gente vai no próximo vídeo. Eu estou pensando em trazer essa parte aqui. Cadê? Daqui do Cluster Balfire. Beleza? Que a gente vai precisar bastante. Porque a gente vai precisar fazer de fato. Uma fornalha. Uma forneça. Para a gente conseguir fazer ferramentas mais avançadas. Tá bom? Também vai ter as ferramentas de Botânia. Porém essas outras ferramentas são melhores. Bom. É isso aí. Eu vou parando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não esqueça de deixar aquele gostei. Eu também não vou deixar o vídeo ficar tão longo não. Porque tipo essas partes aqui é mais informação mesmo. De como é que você consegue avançar aqui no modo. Que tem alguns segredos. Algumas coisas que a gente pode fazer. Infelizmente a nossa viagem ao Nether foi meio frustrada. Mas não tem problema. A gente conseguiu avançar mesmo assim. Conseguimos o nosso objetivo. Que era conseguir essas Nether Wart. Beleza? Que é para a gente conseguir fazer runas e tudo mais. Da parte do Botânia. Como aqui é um pouco diferente. Eu vou começar. Eu vou fazer também a parte das runas. Pelo menos em online. Não vou fazer offline não. Mas aí. Tirando isso. Não mais meus queridos. Um forte abraço. Fiquem na paz. E valeu. Até o próximo vídeo. Fui.